Música Galerinha, estamos entrando na cidade de Sorocaba agora A gente está indo fazer uma surpresa para a família do papai Eles sabem que a gente já chegou no Brasil, gente Mas a gente falou que viria, mas não saberíamos quando Acabamos de terminar o vídeo anterior aí para vocês Estamos indo lá fazer uma surpresa Vamos ver qual vai ser a reação É a minha amiga Ela vai dar presente para você, sua amiga Vai demorar para chegar em casa de novo, hein? Vai demorar muito para chegar em casa Não Bom dia Não tenho Obrigada Isso aí, gente R$8,30 Tá boa a rodovia, hein? A rodovia está boa Eu só quebrou a porta Zaque Tá maluco? Não é para fazer isso Tá maluco, Zaque? Você cai para fora se abrir a porta Gente, primeira vez abastecendo no Brasil Vamos ver quanto que deu aqui? 23 litros e 39 93 reais e 33 centavos Abastecer álcool, hein, gente? O álcool está 3,99 O álcool está 3,99, galera Está 4 reais o litro do álcool Ah, no dinheiro sai mais barato, né? Isso, sai mais barato Você vai passar no restaurante? Vou Aqui é um café expresso que é de graça Ó, aí sim Valeu Aí, amor Você ganhou um cafezinho expresso aí, ó É, pagar com dinheiro no Brasil é melhor Tem os pontos também do Japão, né? Igual G grau É o G do grau Tem até um taxi ali, ó Para nós tirar uma fotinha e tal Galera, carrinho top esse aqui, hein Que a gente alugou, hein? Bom, econômico, né, papai? Não, não Gasta quase nada Desde o dia que a gente pegou o quê? Três dias? A gente pegou o tênis dele Faz três dias, gente A gente está rodando aí Papai vai pegar o seu sapato Tirar aqui Você quer soltar? Quer soltar? Vamos, 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 vamos Põe essas cobertas aqui pra trás, aqui, ó Qual é isso? Tá, Jack, sapato? Tá com um e dez Tem que comer mais e eu sai Pra você poder ir nos lugares Vai, passa lá Ai, gente, peguei a comandinha aqui Ó aqui, Lays, no banheiro, aqui, ó Banheirinha aqui Você vai conhecer a irmã do papai Não, não Bota pra Lays Lays, você vai conhecer sua tia agora Eu vou conhecer a minha tia A irmã do papai Não, não Eles estão ansiosos? Não, quero papai Quero a tia Você vai ver a irmã do papai É igualzinho o papai Não, quero um dia A irmã do papai Ela é minha amiga É, ela é sua amiga Olha, gente, a irmã do papai A irmã do Carlos Parece, Lays? A tia parece? Parece com o papai? É igual? Dá um beijinho no primo Dá um beijinho no primo Aqui, a gente vai embora Dá um beijinho neles Tira o celular Dá um abraço, né, mano? Dá um abraço Dá um abraço Que não sabe quando vai ver de novo agora Pra quando vocês voltarem Mostrar o vídeo Pra aparecer lá no meu canal Lá na internet Tá com vergonha? Não fala que tem vergonha Mentira Gente, tchau Obrigada pelo almoço Beijo, cunhada Fiquem com Deus Até a próxima Que Deus abençoe a sua vida Ai, coisa linda Vai tirar uma foto E é nóis Continue aí Que ele corte Ele veio e me beijou, gente Tchau, sobrinha Parece até a irmã, né? Verdade Só não tô com o cabelo cachado Mas a raça vai ser igual Deixa eu ver Oh, meu Deus Vocês tão passando bem na casa da tia, né? Vocês tão passando bem, né? Fábio Ah, eu gostei Bora Dá um beijo na tia Dá um beijo na tia, Geise Adrien, dá um beijo Qual é o nome do canal? Você quer ver se já vai aparecer? Ah, vai demorar um pouquinho Ah, vai demorar um pouquinho ainda Vamos ver quanto eu tô demorada Líquidificador Um o quê? Líquidificador Ah, ok Gostou, Zach? Uhul Pra onde que a gente vai agora? Pra onde que a gente vai? Mamãe vai ficar presa aqui A gente não vai ficar presa Só os motocantigos aqui, gente As raridades Essa aqui lá no Japão é relíquia, né? Essa aqui Essas motos lá é muito cara Ninguém nem espera filmar Já quer comer tudo O Zach começou a gritar Quando veio a pizza, né, amor? Hã? Gostou, Zach, da pizza? Hã? Gostou, Zach? Gostou da pizza do Brasil? Gostou Gente, passamos o final de semana Na nossa cunhada Estamos meio esculhambados Assim, ó Eu quero batatinha Porque a gente saiu lá De tarde Agora já é de noite Já é umas nove Oito horas, né, amor? É, oito horas Oito horas, gente E estamos no atacadão, gente, ó Estamos dando uma volta Aqui no atacadão Vamos dar uma olhadinha Nas coisas É isso aí, galera A criança tá cansada, hein, gente Mas eles deram uma cutilada Precisamos comprar pasta de dente Pasta de dente Vem aqui, mãe Quer um rider, amor? Sim, é lá assim não De dedinho De dedinho, você não quer? Pai É, as coisas é um pouquinho mais barato mesmo, gente Eu tô vendo já a diferença dos preços Quero batatinha, gente Batatinha é muito bom Batatinha O que você quer, pai? É assim, ó Você tem que olhar pro papai pra você ver ele, ó Você tem que perguntar pra ele, assim, ó O que você quer, pai? Papai, a papai vai comprar água O que você quer? Eu quero comer... O que? O que você quer? Sabe o que aconteceu no carro do meu tio? Explodiu o refrigerante com algum preço Explodiu É, seu tio deixa que você faz as coisas, né, amiga? E esse, pai? Tá vindo, senhor, Isaac, pra gente ter que olhar Gente, chegamos em casa ontem tarde E mostrar pra vocês o que aconteceu com a gente Ficamos presos do lado de fora Mas papai aqui conseguiu abrir a porta Dá uma olhada, gente Deu ruim aqui na nossa fechadura Não conseguimos abrir a porta Enfim, vou atrás hoje de uma fechadura nova Mas preciso que ele tire essa daqui E é isso, gente Vou filmando tudo pra vocês Vou dar uma saída agora Resolver algumas coisas Ver o negócio da fechadura E aí quando eu voltar Eu filmo pra vocês Dia de ontem foi maravilhoso Fomos visitar a irmã do papai As duas irmãs dele Fomos visitar o parque, né, Maeda lá Muito lindo, gente Super indico Vou deixar no vídeo de hoje por aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui embaixo Um beijo Bye, bye Fui